Sua dentro do quarto, dentro do espelho, sou toda tua. Mas não és só meu, pois me servozes, mas me despedas, apago as luzes da tua esfera. Te ensino a amar e a mal querer, o amor tão virgem, principiante. Eu, tão sábia amante, a te chamar, oculta, feia, engraçadinha. Engraçadinha, engraçadinha. Cadê o Zózimo? Saiu! Que nóis, o Zózimo não volta mais? Dez coroinhas. Dez coroinhas. Dez coroinhas. Dez coroinhas! Dez coroinhas. Mas ela ficou meio esmua. Será que achou o corpo lindo? Você me paga. Eu quero te avisar uma coisa. Eu me casaria com a última das vagabundas menos contigo. Não ri não, hein? Não fala nada não, engraçadinha, porque senão eu perco a cabeça e te quebra a cara agora mesmo. Você vai lá? A porta tá só encostada. Oi, dona Esther, tudo bem? Dora Esther, some. Vai embora, vai. Dá um beijo. O que que é? Ei, o que que é? O que você veio fazer aqui? Ai, você foi lá, não foi? Você não mexeu no trinco da porta? Era você? Não. Mentiroso. Não. Foi e bateu com o nariz na porta. Não bateu com o nariz na porta. Sai daqui! Ah! Mas olha... Hoje... Pode ir. Pode ir que eu só deixo encostada. Eu não fecho. Te amo. Você e Letícia essa madrugada no meu quarto, hein? Que dois? Le... Letícia? Letícia, sim. Ou será que você não percebeu? Que era ela que tava na cama, não eu. Eu tava lá. Mas olha... Eu tava dormindo no chão. Letícia deitou-se na minha cama. Peraí, Letícia? Foi Letícia? Quem é que tava dormindo na minha cama essa noite? Quem? Eu. Letícia. Vocês fariam isso outra vez? Fariam ou não fariam? Responde. Você dorme aqui? Durmo. E deixe a porta encostada. Deixaria. Deixaria. Tede. Vamos lá! Esse tá là... Então... Eu vou deixar ele nhançar. Qual a sua página.